E aí pessoal, vamos lá para mais uma carreira Muitos assuntos, cara, muita coisa para acontecer Mas a gente faz o que pode A gente... Nós temos que sempre dar o nosso melhor, sempre se melhorar Cara, quando eu começo a jogar, eu quero falar de vários assuntos Tipo assim, muita coisa que muitas pessoas fazem Mas quando eu chego aqui, as ideias ficam muito desconectas Ficam muito prolixas Isso eu gosto de fazer um vídeo próprio Um vídeo próprio para o açúcar caramba Eu não queria... sei lá Apenas porque aqui não dá para fazer transmissão ao vivo aqui de TV Eu não queria gravar alguma coisa para lá Eu não queria fazer alguma coisa para lá A gente faz o que pode Eu não queria gravar Eu passei o carrinho aqui. Não, eu não tenho grana agora não, esse eu nem deixei do jeito que tá, que aos poucos eu vou melhorando ele. Eu quero correr com os novos carros, né, carros diferentes, né. Não, nem tenho, nem tenho, é. Faz esses aqui, o outro já tá 91%, já completei todas as corridas, acontece que alguns eu não consigo ir tão bem. Não posso fazer nada. Não, ele marca aqui então. E aí 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 Boa E aí E aí E aí E aí E aí O ddentos e quatro por pouquinho. E aí deixa eu ver alguma coisa que eu não coloquei ainda que pode ajudar escapamento freio, é bom ter enquanto isso eu faço outras corridas eu fico variando é legal cara, você não ficar numa coisa só numa sequência de corrida só porque fica cansativo vai variando os carrinhos os carrinhos bem diferentinhos eu já bloqueei a série de automobilismo já baixei as atualizações pra não ficar uma coisa chata que eu não quero eu tenho focos eu tenho que comprar com 40 moedas o cu que eu vou comprar o caralho que eu vou comprar que eu vou comprar usando minhas ricas moedinhas só que vai ter uma hora que vai precisar desse carro ou seja, você vai ter que ter moedinha então você vai ter que adquirir de alguma forma o que eu acho que eles usam isso pra pessoa comprar os recursos no jogo tipo comprar moedas faz tempo que eu não ganhei esse carro, nem lembro qual foi o último vídeo que ele apareceu eu fiz questão que ele ficasse com essa cor verde que é a cor característica do focos da fs tem pouquíssimas mudanças dessa versão no Brasil e não é fabricado pela Argentina foi fabricado pela Argentina foi fabricado pela Argentina mas assim, oficialmente, nunca foi vendido o focos duas portas só o 4 focos desde o primeiro modelo sempre deu quatro portas retipas portas e sedã e o sedã nunca teve a versão perua nem a versão duas portas o focos duas portas nunca foi por em cima se tiver perua focos se tiver perua focos e focos duas portas e aquele estilo americano eles foram trazidos por outras pessoas ou baixada ou... tem muito medo baixada... a forma de ter carro diferenciado no Brasil é tipo comum em baixada consumada eles podem trazer até carro usado e eles podem trazer qualquer carro e depois se eles quiserem o cara passar por uma pessoa comum eles podem passar por exemplo eu acho que seriam uma boa essas embaixadas aí pegar essa casa e começar a vender carro carro por fora no Brasil cara tá dando comércio paralelo aí o nego podia trazer 500X Toyota C-H-R que não são vendidos oficialmente no Brasil não tem e... dá um pouquinho de prejuço para a Fiat e para a Toyota sei lá o cara... ah, tem quantos funcionários? eu tenho tantos ah, traz dez carros aí e aí depois usa um pouquinho vem e vende eu não sei quanto tempo tem ficar com o carro rodando aqui no Bra... é como consulado fica um mês rodando depois eu vou ver ah, eu quero vender aí vende para qualquer pessoa aí já era sacanagem né? os dois Renault é só compra com moeda aí e eu não vou usar quase todas as moedas pra... pra ter a porra do carro mas uma hora... uma hora... sabe o que é pior? uma hora você vai ter que ter esse carro peraí... continuar porque daí senão você não pode completar o resto das corridas né? tipo... exibição... exibição do Renault Clio do Megami pacete cara, é uma grandíssima pena que... esse gravador tem limitação de tempo porque se passar 35 minutos ele corta não adianta isso queria fazer um vídeo tipo de uma hora torando uma hora, duas horas torando coisa só e já era picadinha de 30 e meio... de 30 em 30 minutos pra mim é chato pra caralho e esse vale a pena fazer gameplay igual a alguém e esse vale a pena fazer gameplay igual a alguém agora... o God of War não o God of War vai querer fazer... dividido em 20 minutos 25 muito maçã muito maçã antes de fazer uma gameplay de 40 minutos de uma hora de uma vez só as vezes vale a pena você fazer mais curtinho ali e já era você faz ali e pronto eu me arrependo de ter perdido a save do God of War mas a minha máquina tinha dado problema e apagaram né a save do backup e ainda passa 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 documentos é uma sacanagem isso eu acho que ia conseguir com muito esforço mas ia conseguir terminar o jogo não eu acho que Na exibição do Veloster, tem que melhorar o Veloster. Espera aí... Merda... Vou entrar numa contenda aqui chata. Acho que escutou já. Ah, não escutou. Se eu pausar, vai crachar o vídeo. Puta merda, peraí. Agora, não sei se vai crachar esse vídeo. Mas eu vejo. Não é porque tinha que atender uma pessoa, aí é complicado. Olha os caras. Eu queria pegar esse carrinho aqui. Você cobra, tem que comprar 150 moedas. Esses caras tão loucos. Tem que experimentei ele rapidinho na corrida. E aí... 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 23, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 17, 18 e 18, 18, 19. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já... Já para. A eleição. Dá pra atualizar nele. Nossa, muita coisa pra mexer nele. Eu não tinha feito muita coisa nesse carro, não. Freios. Nossa, cara. É foda. Já feito pouca coisa nele. Eu acho que ia comprar o clipe pra ficar sem a moeda. Vamos lá. 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 É, a gente vai melhorando o que dá nele. Não, não vou mexer em nada nele agora não. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer nele. Eu vou voltar e fazer aquele outro lá. Isso aqui eu vou fazer mais pra frente. Já não tô mobilizando, vou deixar lá pro... Você precisa... Ah... Peraí... Cancelar... Ah, beleza. Não gosto quando isso acontece. Ah, já... Depois quando eu terminar o vídeo eu vou... Entrar... E vou... É... É porque eu acho que os eventos desse aqui pagam mais. Eu vou... Ah... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.